Olá, macrameiros e macrameiras! Tudo bem com vocês? Sou Cíntia Peixoto da ateliê CP Macramê e estou de volta hoje com mais uma lindeza! Hoje nós estamos indo para a aula 2 da nossa semana especial CP Macramê Árvores da Vida. E hoje eu resolvi fazer esse pingente lindo com esse fio dourado maravilhoso, esse fio dourado daqui da loja CP Macramê. Olha que lindo que ficou o nosso pingente e também aproveitei e fiz esse cordãozinho aqui também, que parece uma correntinha também, olha. Na verdade é o nó corrente, né? A gente fez também de macramê. Show? Então, ah, lembrando, tá gente, que a gente, agora eu vou falar para vocês que a gente vai ter o kit, tá, de venda e também da nossa planilha para o preço de venda no final eu falo com vocês novamente, tá bom? Então é isso, agora bora lá? Bora lá macramear? Então, amores, para a aula de hoje a gente vai precisar do cordão, aqui eu estou usando esse cordão de couro sintético que a gente vende o rolo aqui na loja, tá? Vamos precisar também de um aro de madeira, esse aqui é de 5 centímetros, também tem aqui na loja. Vamos precisar também da fita métrica, da tesoura e da prancheta. Agora, se você quiser comprar o kit para fazer dois colares, ele já vai separadinho aqui na caixinha de kit, já vai aqui com material para você fazer dois colares, tá? Vai com cordão e as duas argolas. E ainda vai aqui com QR Code, tá? Que é só colocar e você já entra na aula do YouTube do colar, ok? Então, ele vai assim bonitinho, quem quiser eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Ou fala comigo lá pelo WhatsApp. Show? Bora lá? Então, bora começar? Nós vamos pegar a argola, tá? Essa argolinha aqui tem 5 centímetros. A gente vai pegar aqui os fios. Ó, dobrei ao meio. Vou dar uma... Vou passar aqui por baixo. Vou dar uma laçadinha aqui. Dei essa laçadinha. Top. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai pegar um fio de cada lado. Vai passar por baixo novamente e vai dar mais uma laçadinha aqui. Dei uma laçadinha aqui. E dei outra laçadinha aqui. Show? Então, a gente vai fazer isso com os 4 fios, tá bom? Vou dobrar ao meio. Vou passar por baixo. Dou a laçada. Depois, venho aqui por baixo de novo. Vou fazer isso com os 4 fios. Puro baixo. E vocês estão gostando aí dessa semana especial Árvore da Vida? Me diz aí. Isso é um... Muito pedido, sabe? Árvore da Vida sempre me pedem. Tá? Fica lá no topo dos mais pedidos. Aí, se vocês quiserem outras peças, coloquem lá no vídeo de ontem. Foi no vídeo de ontem, naquele vídeo da... Número 1 da Semana Especial Suporte de Planta. Eu pedi pra vocês colocarem lá, porque ele concentra num só e eu posso ver o que vocês estão querendo, tá? Então, vocês coloquem no vídeo de ontem da Árvore da Vida, da aula 1 da Árvore da Vida e na aula 1 do Suporte de Planta. Da Semana Especial CP Macramê Suporte de Planta. E hoje, vocês coloquem aqui se vocês estão gostando, se está sendo legal. Se vocês já me conheciam, se já fizeram enciclopédia de nós. Todo mundo que tá aqui já fez a enciclopédia de nós, de macramê? Show? Então, coloquei aqui os quatro fios. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nó básico de macramê, o nó quadrado, que é a aula 1 da enciclopédia de nós de macramê. Eu vou deixar o link aqui, pra quem não assistiu, tá? E vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Então, ele é assim, ó. A gente separa quatro fios. A gente deixa dois fios aqui no meio. Com o da direita, eu faço uma barriguinha aqui pra direita. Com o da esquerda, eu vou passar por cima desse fio aqui da barriguinha, por baixo de tudo e vou laçar. Aqui, eu vou fazer um nozinho quadrado, dando uma distânciazinha assim, ó. Do meu dedo aqui deitado, olha. Do meio dedo aqui. Dei uma distância aqui e vou firmar o meu nozinho quadrado. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Fiz. Então, eu fiz aqui dois nozinhos quadrados. Show? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai juntar tudo. Ó. E vai fazer aqui o nó espiral, que é a aula dois da enciclopédia de nós de macramê. A gente faz, ó. A gente não fez aqui a barriguinha pra um lado e pro outro? No nó espiral, não. A gente faz somente para um lado. Então, a minha barriguinha vai ser sempre pra esse lado. Ó. Eu junto aqui. E vou fazer aqui, ó. A minha barriguinha. A gente vai fazer aqui, ó. Vocês vão ver que ela vai rodando. Deixa ela rodar, tá? Vai rodando, você deixa rodar e continua. Sempre pra esse lado de cá. Eu tô fazendo pra direita, vou fazer sempre pra aqui, pra direita. Ó. Então, aqui a gente já tá fazendo, né? O tronco da nossa árvore. Ó. Show? Agora, eu vou pegar aqui, vou soltar a argola pra eu ver se a medida está legal. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai descer tudo pra cá. E vai, ó. Distribuir aqui, ó. Distribuir tudo bonitinho aqui, ó. E aí, eu vi, ó. Que o meu tronco já tá legal aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo aqui pra trás. Porque fica mais fácil. Ó. Arruma aqui bonitinho. Então, eu vou trazer pra cá, pra frente. Metade dos fios. A gente vai botar aqui, ó. Eu vou dividir. Vou trazer uns fios aqui pra frente. E vou deixar os outros aqui atrás, ó. Show? Olha que lindo, gente. Olha que lindo essa árvore. Olha o efeito que dá esse fio dourado. Você pode fazer com o outro? Pode fazer com o outro. Mas, não vai dar esse efeito que tá dando com esse fio aqui. Pode ter certeza. E aí, agora, a gente vai pegar aqui, ó. Eu vou deixar aqui pra facilitar, tá? Aí, eu vou pegar aqui dois fios. Aqui atrás. Vamos pegar os fios aqui maiores. E a gente vai fazer aqui mais um nozinho quadrado. Ó. Aí, eu vou puxar pra prender bem ela aqui, ó. Ó. Pra ela ficar bem esticadinha. E fecho o meu nozinho. E assim a nossa, olha. O nosso pingente de árvore da vida já ficou pronto. Aqui, vocês podem deixar assim mesmo, esse penduracalhozinho aqui. Quem quiser, pode pendurar umas pedrinhas aqui, tá? Então, olha. Vocês viram? Aqui, eu fiz com 60 centímetros cada fio. Sobrou isso aqui, olha. Tá? Que eu acho ideal pra depois a gente cortar, pra poder cortar. Nunca é bom cortar a conta, né? É sempre bom que sobra alguma coisa, tá? E agora, quem quiser, ó. O pingente já está pronto. Mas quem quiser, pode fazer o colar também. Por que não? E no kit vai... O... Material pra você... Que dê pra fazer dois colares, tá? Dá pra fazer o colar, dois colares e o pingente. E dois pingentes. Então, vocês vão cortar aí dois fios de um metro. Ó. Vou pegar aqui dois fios de um metro. E o que que eu vou fazer? Eu vou passar por aqui, ó. Pelo meio. A gente divide aqui, ó. Por cada lado. Vou passar aqui no meio. Isso quem quiser, tá? Se você quiser vender só o pingente, você vende só o pingente. Coloca em qualquer colarinho, em qualquer peça, né? Pode pendurar até em suporte de planta. Naqueles... Ninhos, né? E aí, vai da criatividade de cada um, tá? Então, agora eu vou colocar aqui, ó. Certinho. Eu vou botar aqui pra minha janela. Vou ajudar a fazer aqui, ó. Ó. Coloquei os dois fios aqui no meio. Botei iguaizinhos aqui, ó. Ponta com ponta. Agora, aqui, eu vou fazer um nozinho quadrado. Ó. Vou fazer um nozinho quadrado aqui só pra segurar. Show? Fiz ali. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Vou separar dois fios pra cada lado e vou fazer o quê? O nó corrente ou o nó chinês. Que foi a aula cinco da enciclopédia de nós. Eu vou deixar o link aqui pra quem não assistiu. Por isso que eu falo que é importante vocês fazerem enciclopédia. Porque vocês treinam os nozes. Quando você vai fazer uma peça? Olha quantos nozes que a gente aplicou aqui nessa peça. Né? E se você tem dúvida, você vai lá. Olha, você tem seu mostruário. De repente, você não quer fazer esse. Olha no mostruário. Ah, eu acho que esse aqui ia ficar legal. Então, essa é a importância de fazer a enciclopédia de nós de macramê. Tem enciclopédia de nós e enciclopédia de padrões, tá? By CP macramê. Claro, né, gente? Então, aqui, ó. O nó chinês ou nó corrente é assim. A gente vai dando laçadinha pra um lado e laçadinha pro outro. Vai ficar igual uma correntinha. Olha que lindo que fica. Aí, você vai fazer isso dos dois lados, tá? Então, eu vou adiantar aqui e volto quando já estiver pronto. Então, amores, aqui, olha. Olha, eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, 16, 15 centímetros, tá? E sobrou mais esse fio aqui. Sobrou mais 15 centímetros aqui, tá? Então, aqui fica um colar curto. Aquele colar de pescoço, tá? Se você quiser fazer um maior, você corta aqui um e meio, tá? Aí, você faz com um e meio, tá bom? Mas esse aqui fica lindo. Aí, aqui no final, é só dar aqui, ó. Um nozinho. Pra ele não soltar, né? A gente dá esse nozinho aqui, ó. Bem rentezinho aqui, de um lado e do outro. E aí, aqui. Quem quiser, pode colocar fechinho. Pode colocar um fechinho. Mas esse aqui já dá pra dar, pra amarrar no pescoço, ó. A pessoa dá um nozinho no pescoço, tá? Mas se não tiver alergia, você vê que não tem alergia, você pode fazer, tá? Com... Pode colocar um botãozinho, né? E aí, vai agora ainda a criatividade de vocês. Show? Mas olha que lindo, gente! Maravilhoso! Lembrando, né? Que a nossa tabela, né? Pra... Pra... Pra calcular o preço de venda. Tá em promoção até hoje, tá? Então, o link está lá no... No final do vídeo de ontem, tá? O cupom de desconto. Ele vai até hoje, meia-noite. Tá? E como eu falei, tem o kitzinho também. Quem quiser o kit, a gente tem aqui na loja também. Que dá pra fazer dois colares iguaizinhos a esse aqui. Desse tamanho. Ok? Então, é isso, amores. Até amanhã com mais uma árvore da vida. Fui!